Vamos cantar juntos então uma canção que acho que é um ícone da canção paulista, esse paulistano que já foi citado aqui, com sotaque italiano, Adoninan Barbosa. Vamos lá. Eu não posso ficar, não posso ficar, tem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanão, sem perder esse trem, e sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. Eu não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanão, sem perder esse trem, e sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Quais, 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 qu Aplausos Aplausos